Membro do Conselho de Administração da SAF do Vasco e braço direito da 77, deixe a empresa. E olha, você vai saber como isso mexe no Vasco e quem deve assumir o seu lugar. Vamos falar também sobre reforços. Muita gente quer saber qual é a situação verdadeira de alguns reforços do Vasco. Vamos falar sobre a situação de Andrei. Vai jogar? Não vai jogar? Vamos trazer também uma polêmica. Olha, o kit do Edmundo lançado hoje, olha, salgou no bolso e a torcida reclamou. Também vamos trazer informações sobre ingressos para o jogo contra a equipe do Goiás e para o jogo contra a equipe do Cuiabá. Olha, para o Goiás já tem ingressos esgotados. Isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário. Vamos sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Leo. Saudações, vascaíno. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha aí, vocês estão vendo que a voz está um pouquinho diferente aí. Eu estou espirrando um pouquinho aí que a rinite alérgica pegou aqui. Mas tudo bem, vamos continuar o nosso vídeo. Vamos falar de Vasco mesmo. Vamos trazer nossas informações. Antes, eu gostaria de falar uma coisa que eu nem falei na chamada do vídeo, né? Mas eu vi o Luiz Melo falando aí que ele agora é vascaíno. Que agora não tem nenhuma irregularidade ou ilegalidade, pois ele cumpriu os requisitos da lei federal e no estatuto social do Vasco SAF. Falando que ele agora é muito vasco, que ele agora é vasco, eu sou vasco. Pelo amor de Deus, Luiz Melo. Pelo amor de Deus, cara. Você não deveria nem vir aqui, nem vir a público, falar que é vasco. O seu trabalho é ruim. Diz que é maldoso, né? Quem possui segundas intenções. Ele falou aí que pode acreditar que seria capaz de jogar a carreira dele fora por simpatizar por outra camisa. Cara, não tem. A conversa do Luiz Melo não é só vestir a camisa do rival ou ser sócio do rival. É, sim, ele ser um cara que não tá fazendo o trabalho que agrade. É simplesmente isso. Essa é a minha resposta que eu dou ao Luiz Melo aí, pelo que ele falou aí, ao GE durante a semana. Olha, o Vasco hoje fez um lançamento polêmico, viu? Porque o Vasco lançou aquela camisa do Edmundo. Vou trazer até na tela pra vocês verem. A edição, kit capa, edição especial Edmundo 1997. Comemoração é quando Edmundo fez seis gols aí contra o União São João do Ará. Olha isso aí, cara. Olha o valor. 879,90. Cara, eu vou perguntar a alguns que estão aqui. Vocês acham esse valor um valor justo, um valor que daria pra comprar? Um valor que é quase um salário mínimo de muitos aí, né? Praticamente. Nesse kit consiste uma medalha, uma moeda, na verdade, né? Uma réplicazinha do ingresso, a camisa comemorativa, uma abraçadeira de capitão, enfim. Esse é o kit. E também o kit lançado no momento em que o Vasco não está num momento tão bom, né? Eu acho que um valor muito caro, um valor muito caro realmente, um valor que o torcedor... O Vasco não é um clube de classe média alta, vamos dizer assim. A maioria dos torcedores do Vasco é, são de torcedores que tem sim uma condição que não é pra comprar 879 de um kit desse, cara. É complicado. É complicado e eu quero a opinião dos torcedores, o que é que vocês acharam aí sobre esse kit. A camisa é muito bonita, mas o preço é muito alto. 1.997 produtos foram comercializados e estarão à venda aí pra torcida do Vasco. Galera, aqui vai pro jogo Vasco e Goiás. Ingressos de arquibancadas estão esgotados, como você tá vendo na sua tela. Pra esse jogo, tá uma incógnita ainda, né? Tá uma incógnita. Podemos ter de volta esse rapaz aí, ó. E eu achei que ele não jogaria mais pelo Vasco, mas parece que a pressão popular fez com que o jogador mudasse de opinião. Tá sendo testado no meio de campo no lugar do Jair. Tem mais dois jogos pra fazer pelo Vasco. E deve ser titular aí Andrei Santos pela equipe do Gigante da Colina. Pumita Rodrigues vai jogar hoje, se eu não me engano, pelo Uruguai. Não há informação. No último jogo, ele não foi relacionado pelo Marcelo Bielsa. O jogo hoje é às 8h30 da noite contra a Cuba. Então, há essa grande possibilidade dele jogar. No último jogo, como eu falei, ele não foi relacionado. O jogo é no Uruguai, no estádio Centenário. Se ele não jogar, acho que muito provavelmente ele vai pro jogo do Vasco. Se ele jogar, acho bem pouco provável. Por causa daquela lei das horas. E aí ele não cumpriria esse tempo pra poder jogar contra o Goiás. Lembrando, no último jogo, Marcelo Bielsa nem sequer levou o Pumita Rodrigues para o banco de reservas. É a expectativa que ele esteja no jogo. Olha, hoje uma informação caiu aí como uma bomba na 7x7 e na SAF também. Porque ele fazia parte do conselho da SAF. Vou botar na tela pra vocês verem. Nicolas Maia está no Brasil, mas Juan Assiniegas informou aí a 7x7. A 7x7 comunicou à imprensa que está de saída do grupo. Juan Assiniegas, que era o cara que fazia parte do conselho de administração da SAF do Vasco. Era um cara também que era braço direito dos donos da 7x7 partners colombiano. Recebeu a proposta de uma outra empresa e não faz mais parte do grupo de funcionários da 7x7 partners. E a 7x7 falou o seguinte. A 7x7 partners agradece a Juan por suas atribuições conforme deseja a ele o melhor em seus futuros empreendimentos. Diz-se um trecho do comunicado. Nicolas Maia, que estava aqui nessa semana, é esse aí que está ao lado do Paulo Brax na foto. Vai assumir o lugar que era do Juan Assiniegas. O colombiano, que eu acho que se aproximava mais um pouquinho dessa cultura daqui do Brasil. A cultura do Vasco, né? O cara que conhecia muito o Vasco. Então, o Nicolas Maia assume o lugar do Juan Assiniegas. O Nicolas Maia estava nessa semana, como eu falei. Ele ingressou no grupo depois de uma década trabalhando na McKinsey. E fez parte também da equipe que lida com a expansão das 7x7 partners nesse futebol grupo. Ele faz parte do conselho do Gênua. E agora fará parte do conselho de administração da SAF do Vasco. O Vasco tem sete cadeiras, cinco delas ocupadas por membros da 7x7, né? Que é o Joshua Ander, presidente do conselho. Andrés Blasquez, Steven Pasco, Dom Dráspio. E agora o Nicolas Maia assume o lugar aí do Juan Assiniegas. Então, é isso aí. Baixa na 7x7. É um cara importante, cara. Um cara importante por conhecer muito o futebol sul-americano. Só para trazer uma informação, o jogo Vasco e Goiás já tem aí ingressos esgotados para esta quinta-feira. O jogo Vasco e Cuiabá, segunda-feira, às 21h, já tem aí ingressos, 10 mil ingressos emitidos. A venda de ingressos começou hoje. Vasco enfrenta Cuiabá na próxima segunda-feira, em São Januário. Só para rapidinho sobre os reforços. Primeiro, houve a primeira reunião, a primeira conversa do Vasco com o Fernando. A questão é mesmo com o Sevilha. O Vasco vai ter que convencer o Sevilha. Ou o Fernando convencer o Sevilha a uma rescisão de contrato, quem sabe. Ele tem contrato até 2024. Então, o Fernando, pelo que eu tenho conversado com pessoas no bastidores, ele quer vir para o Vasco. Ele gostou do projeto, senão ele nem sequer ouviria, nem teria nenhuma reunião com diretores do Vasco. O Lianco, o Vasco vai ter que fazer uma nova proposta. O Vasco deve fazer essa nova proposta. O Johannes Spont está chegando ao Brasil. Deve ser um cara que também deve se imbuir nessa situação. O Vasco deve fazer uma nova proposta, já que a equipe do Sout Reption não aceitou aquelas metas de 60% para obrigação de compra. Ele tem que fazer 60% e o Vasco não cair. Então, vai ter que fazer uma nova proposta com um novo formato para que haja uma obrigação de compra ao final do contrato. É isso que o Sout Reption quer. Sobre Lanzini, vamos esperar. Lanzini vai ter que responder, porque Lanzini está em lua de mel de férias também com a sua família na Disney. Então é isso. Obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Até a próxima. Saudações, Vascaínas. Valeu. Beijo.